E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? Você vai pintar? Vai desenhar? Fala aí pra mim, rapaz. Conta pra mim o que você vai fazer agora. E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? E aí, Xuxu, o que você vai fazer agora? 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 O que você vai fazer agora?